O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Eu sou feliz porque posso sentir O Espírito Santo de Deus Eu andava tão abandonado Desprezado nos caminhos meus Mas Jesus me tirou do pecado e me deu O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Eu sou feliz porque posso sentir O Espírito Santo de Deus Quando Cristo subiu para a glória Ele disse aos discípulos seus Eu vou ao Pai, mas em breve lhes enviarei O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Eu sou feliz porque posso sentir O Espírito Santo de Deus Se te sentes tão desanimado Queres dar pra tristeza um adeus Abra agora o teu coração e terás O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Aleluia O Espírito Santo de Deus Aleluia Eu sou feliz porque posso sentir O Espírito Santo de Deus Eu sou feliz porque posso sentir O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus